Lá dentro discutiam-se políticas de desenvolvimento e cooperação entre os dois países da Península Ibérica, mas do lado de fora não havia população curiosa. Esta 27ª Cimeira Luso-Espanhola decorreu em Vidago na passada quarta-feira e no centro da vila, a poucos metros do local onde decorria o encontro, as pessoas acreditavam que eventos como este em Vidago ajudam a atrair pessoas. Mas Vidago é uma vila turística, termal, atualmente não está a funcionar porque as termas estiveram fechadas há algum tempo, mas vão reabrir, os trabalhos estão a funcionar e isso traz uma mais-valia para o turismo e futuramente para as termas. Um evento destes pode ajudar no futuro a trazer mais pessoas cá? Sim, sim, ajuda, ajuda, porque ultimamente nós temos trabalhado muito com a Galiza, nós aqui temos trabalhado, porque aquilo que eu conheço através dos jornais e da televisão, temos trabalhado com a Galiza e nós somos muito visitados pelos espanhóis. Então, claro que ao Vidago receber aqui o primeiro-ministro de espanhol, certeza que os espanhóis vão se convencer, não, Vidago realmente vale a visita-se. Tem mais movimento, Vidago, isto avia-se a mais vezes. E acredita que levando assim o nome de Vidago vão estar cá mais turistas neste verão? Sim, eu acho que sim, e espera-se que sim, que isso aconteça, porque realmente Vidago tem estado assim um bocadinho embaixo. Agora pode ser que isto ajude com que Vidago poguerida mais um bocadinho. É bom, pá, o movimento que se tem visto ao longo destes dias, pá, com isto é bom para ver se a região começa a ser um bocadinho mais divulgada, pá, a nível do país, porque nós aqui sabemos perfeitamente que nós aqui estamos crescidos, aqui atrás dos montes. E ao comércio, ajuda? A nós não, a nós não, mas a longostar restaurantes, cafés e assim, sim. A acontecer em paralelo com a Cimeira e mesmo ao lado, os municípios do Alto Tâmega organizaram uma mostra gastronómica para jornalistas, tendo em vista a divulgação dos produtos da região. Mais uma ação de promoção, entre outras, que estão previstas pela comunidade intermunicipal. Nós, portanto, digamos que dentro do plano de desenvolvimento que nós temos para a comunidade intermunicipal do Alto Tâmega, há várias apostas que serão feitas, nós estamos com seis meses praticamente de vida. Aproveitamos esta, porque é essencial no ponto de vista da concentração de jornalistas e da mediatização que eventualmente pode acontecer. Mas haverá com certeza em todos os conselhos e no conjunto, haverá, por exemplo, posso-vos dizer no final deste mês em Lisboa, na Feira Internacional de Agricultura, já houve na BTL a presença, digamos, conjunta dos municípios do Alto Tâmega com os seus principais produtos. Na emenda da amostra estiveram presentes os vários produtos característicos do Alto Tâmega.